Meus amigos, nós vamos tirar uma história aqui a limpo né a história da vaca foi a história da vaca e dos dois mil reais como foi capitão, a história da vaca? ele chegou e comprou uma vaca por três e meio sim a Fabinho sim aí Fabinho queria comprar um pôr de cavalo a ele sim ele queria comprar um pôr de cavalo pra apagar mas ele, eu mandei ele assinar uma promissória porque eu tenho promissória em casa mandei ele assinar uma promissória porque qualquer coisa ele pagou nos homens, né? era aí ele pelejou, ele pagou ficou devendo a vaca ao menino e ele falou pro menino que eu tava devendo dois mil reais a ele ei sendo mentira e eu me veio três dias atrás de mim foi mesmo, capitão? até a terceira ele foi, sério eu digo, rapaz, eu não devo nada, nem faz o outro que ele nunca me fez eu não devo nada pra ele mas Chico, tá sendo emboscado, Chico não, quinta-feira faz, que passou-se agora faz oito dias que ele, que ele, que ele, meio bêbada atrás de mim rapaz mas rapaz mas rapaz, Chico, botou a turma em rascada eu não sei o que ele, 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 que ele brigar comigo mas o caba da vaca tava bebendo tava bebendo tava bebendo, aí ele, o cara veio me cobrar dizendo que eu devia, ele falou não, é Chico, você deve dois mil reais eu não queria nem fazer o outro que ele nunca me fez foi mesmo, rapaz foi, foi foi mesmo, Chico foi mesmo, Chico ô Chico foi mesmo, Chico você nunca ter, se você, eu escutei, você nunca ter vergonha porque o senhor não me fez pra que ele falou ele chegou a parte de ô Chico quer dizer que o senhor ficou com vergonha por quê? porque isso não foi passado sim e pra que você fez isso? foi eu não, foi ele lá foi você, que você falou que eu devia dois mil reais a você foi ele, capitão que disse, foi foi ele que disse, foi capitão que tu devia a ele dois mil, capitão, logo dois mil reais é dinheiro demais, capitão mas rapaz, capitão pois sujou tua reputação, viu é, rapaz aí eu digo eu não devo um cruzado queimado a ele graças a Deus, não ele nunca me emprestou nada nunca me emprestou nada, capitão nada, nada, nada mas já pensasse, capitão quer dizer que Chico aí botou tu na enrascada da vaca graças a Deus aqui eu devo eu pago graças a Deus e não quero eu sou um pequeno troco apoiei um conselho aí não faça mais risco, não não, eu já falei com ele eu pedi pra ele não falei nem mesmo eu vou dar uma botada do cara o senhor vai falar com o cara, né Chico? ô Chico, o senhor é, pois é se não fosse Chico, hein se não fosse Chico tinha resolvido as filhas dele já já falaram que ele parasse com isso aí que ele gostaria de mentir mesmo ele gostaria de poder se eu poder ver as próprias filhas dele e a filha dele falou pra mim ô Chico, hein ô Capitãinha fica rindo, né Capitão? ah, rapaz eu não sei como você ele deu duas garrotas aqui a zero na bolacha ele deu duas garrotas aqui a zero na bolacha ele deu duas garrotas aqui a zero na bolacha aí, ele ficou fazendo esse mas Capitão agora eu vou dizer o negócio a você essa história da vaca foi foi complicada, hein Chico? aí quer dizer que o senhor ficou complicado com o amor ele complicou ele falou que eu devia dois mil reais aí sim sem mentira aí o cara veio em cima de mim o cara meio bêbado ali eita Chico aí eu digo rapaz, esse cara vai me escapar até por cima dos olhos e até é perigoso, né ele lhe procurar, né perigoso, é perigoso que eu ia pegar e me matar eu vinha partindo que eu ia dar de novo o cara me chamou vem aqui eu cheguei e pronto aí o cara falou você deve ô Chico, o que o senhor tem a declarar aí sobre isso? eu vou falar que vai brigar agora é eu é, né o cara vai fazer isso com ele é ele não é mal tá vendo, ele quer defender o senhor é, porque mentira é, porque mentira é peracuta, rapaz é, Capitão o negócio foi sério, Capitão não pode dizer essas coisas agora, escuta é, menino hã eu já estou enjoado tomei ajuda e ele deve e ele deve é dois mil reais aqui o cara tá devendo dois mil não pagou a vaca o cara trabalhando o cara faz quase um ano, né faz quase um ano que ele é o cara e aí complicou o senhor com a senhora da vaca com a senhora da vaca também me complicou tudo e ele vai falando comigo aqui, rapaz cadê o homem cadê o homem ah, pois a sorte que já resolveu, né mas ele vai ficar atrás de vocês ainda é, é trai muito dinheiro, né é, é muito dinheiro ele tem que chegar falar com ele chama ele aqui e começar com ele nunca mais ele vende ele vende peixe na rua sim mas nunca mais ele vende aqui, não mas, rapaz Ronaldo, o que é que você tem a dizer, Ronaldo dessa história dessa vaca aí, Ronaldo é, Ronaldo é, Ronaldo rapaz, um prazer aí conversar com vocês aí é, muito prazer, rapaz você, 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 você pronto, acabou a história da vaca também tá, tá resolvida hoje, né, Chico tá resolvida vai, tá, para aí é, é o meu lugar não, fala aí não, menino então, para aí, rapaz para que eu sou da sua mentira começou a mentir de novo oh, Chico, quer dizer que o senhor vem para cá para cuidar dele aqui uma cunhada minha lá de Itaperuá é, é de Itaperuá também ela ela é de Itaperuá mesmo, capitão não, não é de Itaperuá mesmo, capitão é não, não é nada é conversa dele é conversa dele, né ele nasceu aonde de Itaperuá de novo para nós terminar é naroca de pedra para o lado ali dos prazeres o cara falou na cara dele ali, ó e foi você, você vocês dois nasceram naroca de pedra ali que ele falou quer dizer que quer dizer que esse negócio de ser fazendeiro é mentira dele é mentira dele fazendeiro é tudo mentira tá vendo, Chico? eu pensava que ele tinha tá vendo aí, Chico? eu acreditei mesmo uma vaca uma lata de leite a vaca tá capitão, essa história é verdade, capitão outra mentira grande essa aqui é boa é, né essa aqui é boa essa aqui tem perna essa aqui que eu não sei tirar eu ia morrer a perna uma lata de leite tem lata de todo tamanho, né lata de linha aqui também era a lata mostra aí, Chico a lata sim mostra cheira alta mesmo, né, Chico? já subi e desceu já lá e descendo Chico dão em uma reserva eita mas rapaz já pensasse isso é mentiroso agora ele parece que não tem vergonha não ele, o que? ele fala tudo no mundo, rapaz é mesmo, capitão o que vem na boca ele solta ele solta, capitão solta ele é desse jeito o que vem na boca ele não está ligando para a vida mas não olha aí se eu começar eu sou Chico Damião Lu Chico, Chico pera aí pera aí Chico é mentira aí veja bem ele já aqui me trata tipo Chico Damião é Chico de coceira casei em Itaperuá olha aí morei em Itaperuá casado doze anos é mentira é mentira, capitão? é outra mentira pronto pode contar pode apenas voltei aqui para os prazeres é sua mentira é mentira sua a senhora é gerente de que lá Chico? não gerente de Zé Vilar olha rapaz é mentira rapaz ele não conheceu nem Zé Vilar conheceu não, capitão? não conheceu nada é mentira dele é tudo mentira apoi essa história aí está mal contada, não está capitão? eu conheci Zé Vilar os filhos dele, tudo eu conheci eu tenho uns 15 às vezes eu conheci o Zé Vilar Zé Vilar e os filhos dele, tudo apoi diga aí para nós terminar o vídeo fala a verdade ou é mentira? é mentira dele é mentira dele é mentira